Senhoras e senhores, de propósito No game do Gabrielzinho Esse papo tanto quanto estranho Resolve aí, vai Eu paguei pra te ver e me apaixonei Tá ligada que eu fiz isso sem pensar Você apareceu ontem no meu display Hoje eu tô aqui esperando você pra jantar Loucura Você me dá assim na minha frente Sem L, sem tipo, sem olho, sem nick, sem nada Literalmente sem nada Solta, exclusiva pra mim Chamando meu nome de graça, sem roupa, sem nada Literalmente sem nada pra impedir o nosso love É aí que a gente se envolve Deixa, deixa, deixa Deixa eu te tocar pra ver se é real O mundo virtual, eu já virei seu fã Agora vira e vem ser minha até de manhã Agora vira e vem ser minha até de manhã Deixa, deixa eu te tocar pra ver se é real O mundo virtual, eu já virei seu fã Agora vira e vem ser minha até de manhã Agora vira e vem ser minha até de manhã Hoje eu vou te tocar Eu paguei pra te ver e me apaixonei Tá ligado que eu fiz isso sem pensar Você apareceu ontem no meu display Hoje eu tô aqui esperando você pra jantar Que loucura Você linda assim na minha frente Sem live, sem chip, sem olho, sem link, sem nada Literalmente sem nada Solta, exclusiva pra mim Chamando meu nome de graça, sem roupa, sem nada Literalmente sem nada pra impedir o nosso love É aí que a gente se envolve Deixa, deixa eu te tocar pra ver se é real O mundo virtual, eu já virei seu fã Agora vira e vem ser minha até de manhã Agora vira e vem ser minha até de manhã Deixa, deixa eu te tocar pra ver se é real O mundo virtual, eu já virei seu fã Agora vira e vem ser minha até de manhã Agora vira e vem ser minha até de manhã Olé, 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 fã Para todos os fãs do game do Gabrielzinho aí, ó Olé, 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 fã Eu paguei pra te ver que me apaixonei